É, mano, você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí faz uma mestragem, você tá ligado que ele dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes que é maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada? Mente. Abusada? Mas só que a profissão das minas é... Abusada? Mente. Ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quicando. Ela vai bater, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusada? Mente. Ela vem bater, ela vem quicando, ela vem tremendo. E a partir desse momento, tá caindo o buru. E a partir desse momento, tá caindo o buru. E a partir desse momento, tá caindo o buru.